Pesquisa do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Exalc avalia a propriedade antidepressiva de composto natural. O Centro de Biologia Marinha da USP promove série de visitas monitoradas. Professores e pesquisadores debatem o uso da informática nos processos educativos. E alunos da Faculdade de Filosofia da USP Ribeirão Preto criam um museu virtual. Tudo isso e muito mais a partir de agora no TV USP Informa de número 40. Considerado um dos males do século, a depressão é responsável por boa parte dos lucros da indústria farmacêutica. No Brasil, os antidepressivos são a quarta classe de remédios mais comercializados. Mas existem tratamentos naturais e você conhece um deles a partir de agora. Com interesse em explorar as funções medicinais da cúrcuma, a nutricionista Gisele Barankiewicz, no Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Exalc, desenvolveu testes que apontam a planta como um método natural de redução dos sintomas depressivos. Olá, Gisele. Muito obrigada por receber a gente aqui hoje. Tudo bem? Tudo bem. Gisele, por que você escolheu a cúrcuma como um objeto de pesquisa? A cúrcuma, ela apresenta inúmeras funções, como ação antidepressiva, um potente antioxidante e também um potente antiinflamatório. E o nosso grupo de pesquisa, devido às hipóteses de outros estudos, evidenciou o estudo dessa ação antidepressiva, justamente por ser uma área que ainda não é muito estudada. Então, vocês já sabiam que a cúrcuma tinha essa ação antidepressiva. Por que direcionar o estudo na depressão? Porque os outros estudos, geralmente, eles utilizam a questão mais de medicamento, não como um alimento. Então, a nossa intenção era estudar um alimento que fosse capaz de prevenir os sintomas ou o risco de desenvolver essa doença, no caso, a depressão. Por isso, o objetivo do estudo foi a depressão, já que outros estudos utilizam câncer, utilizam outras doenças como estudo para demonstrar uma ação benéfica em outras doenças. E como que foram realizados os testes com a cúrcuma? Como vocês chegaram nessa hipótese, nessa conclusão de que a cúrcuma é um antidepressivo mesmo? Quais foram os resultados obtidos? Foi realizado no início, aqui no laboratório, as análises de antioxidante na cúrcuma para demonstrar se ela era um potente antioxidante. A partir dos resultados obtidos, partiu-se para o experimento com animais, já que demonstrou que a cúrcuma possuía, sim, uma capacidade de varrer radicais livres, que são moléculas que podem ocasionar o risco do desenvolvimento de algumas doenças. O experimento com animais foi desenvolvido em parceria com outra universidade, em que 40 animais eram submetidos a um protocolo que induziria um comportamento tipo depressão. Eles eram dispostos em quatro grupos e dois foram induzidos a esse comportamento e dois não. Os animais que receberam a cúrcuma e foram submetidos a um teste de natação forçada, eles apresentaram uma função de fugir da situação. Quando eles foram submetidos a esse teste, em que eles são colocados em um tanque de acrílico, com um volume de água pré-estabelecido, que é seguro para o animal, eles são colocados para um teste de natação. E essa situação é estressante para o animal. E quando eles recebiam a cúrcuma, eles possuíam um estímulo de tentar fugir. Então, eles tentavam nadar o tempo todo, indicando que a cúrcuma teve uma ação preventiva. Já os animais que não foram submetidos ao protocolo de estresse, mas que não receberam essa cúrcuma, eles acabavam ficando imóveis, não tentavam fugir daquela situação de estresse, porque eles não possuíam nenhum estímulo, indicando que a cúrcuma apresentou uma ação preventiva para esse teste da natação forçada. E de onde que vem o pó da cúrcuma? A cúrcuma é também conhecida como açafrão da terra e gengibre dourado. Ela é uma planta que é do sudeste asiático e foi trazida para o Brasil. A produção dela é em vários estados, mas se concentra principalmente no município de Mararosa, Goiás, da onde foi obtido o pó para esse experimento. A planta, ela possui os rizomas. Esse rizoma é como se fosse uma raiz, em que ela é seca, triturada e peneirada e depois é obtida esse pó, esse pó amarelo, que é utilizado como tempero e também é utilizado para dar coloração aos alimentos. Então, atualmente, esse pó já está no mercado na indústria? Sim, já está no mercado. Ele é vendido com o nome de açafrão ou cúrcuma e ele é obtido em mercados na área de condimentos. Promover o conhecimento sobre biologia marinha e conscientizar para a preservação. Esses são alguns dos objetivos do programa de visitas monitoradas realizadas pela equipe do SEBIMAR no litoral de São Paulo. São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Distante 200 quilômetros da capital do estado, é conhecida pelas belas praias e pela famosa Ilha Bela, além de manter um importante porto. Aqui fica o SEBIMAR, Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo, um instituto dedicado exclusivamente ao estudo da biologia marinha. Através de um já tradicional programa de visitas, o centro recebe milhares de pessoas todos os anos, de pesquisadores e estudantes a turistas e veranistas, para apresentar seu trabalho e dividir experiências sobre preservação ambiental e curiosidades sobre a vida marinha. Aqui a gente recebe, em tese, todo tipo de público. No formato atual, nós recebemos ao longo do ano em todo, do ano todo, melhor dizendo, grupos já organizados. Normalmente recebemos escolas, universidades ou qualquer grupo organizado. Já recebemos APAGE, já recebemos terceira idade, programas de reabilitação, programas sociais com jovens, enfim. Só que nos meses de temporada aqui na cidade, quando a cidade recebe muitos turistas, nós oferecemos a possibilidade dos turistas se inscreverem individualmente. Então, abrimos uma janela de opções com datas e horários, as pessoas se inscrevem, então isso acontece nos meses de janeiro e julho. E aí a gente recebe muitas famílias que estão em férias no litoral, principalmente, ou outros interessados. Ou seja, tanto a modalidade de grupos ou a modalidade de inscrição individual, a gente consegue abarcar aí um público de diversas faixas etárias, condições sociais, enfim. Estamos abertos a qualquer público, de modo geral. Muita gente não conhece nada dessa área, sempre jogando lixo, sempre não sabendo de nada e eu acho muito importante também, como ele falou socialmente, principalmente porque as crianças também são avindas, então aprendem rápido desde pequenas e tal. Eu também dou nota 10, acho super bacana. Ela é muito importante para a consciência ecológica e a preservação do meio ambiente. Ainda mais eu que moro aqui e tenho que preservar o que é nosso. Além de estar divulgando o trabalho, as pesquisas em si, ele está contribuindo, digamos, nos ensinamentos também, passando, digamos, para a sociedade, através, digamos, da visita, passando para a sociedade como que se portaria caso, digamos, em termos de poluição, tanto quanto aos bichos, os quais que existem, os quais que não existem e assim por diante. Eu acho que acima de tudo é para conscientizar, não ambientalmente, mas também socialmente, principalmente as crianças que não têm muito contato. Ainda mais hoje em dia que a gente fica mais distante da praia, dos ambientes costeiros e da Mata Atlântica também, né? Então eu acho importante o trabalho que eles fazem, que é público, né? Então é gratuito, a gente pode vir, né? Ela também não conhecia aqui, primeira vez que está vindo para cá. E é uma forma de você ampliar o conhecimento ambiental e também social, porque através disso a gente tem uma cooperação não só de cidade, né, para a cidade, como de conscientização até mundial. Eu acho bacana, acho interessante, eu quero fazer parte disso também futuramente e acho nota 10, assim, bacana pra caramba. Essa visita, como a de hoje, ela abrangeu então um público bem heterogêneo, né? Como você pode observar, a gente tinha famílias, a gente tinha pessoas de mais idade, tinha crianças bem pequenas, tinha jovens, tinha jovens interessados em carreira profissional, enfim. Estava bem heterogêneo, né? Então essa é uma visita que a gente faz de um modo geral, apresentando o Sebi Mar, indo até uma das praias que temos acesso, falar um pouco dos problemas ambientais que a gente vem trabalhando ultimamente e trazemos depois para uma área com alguns tanques com água do mar corrente, onde as pessoas podem ver mais proximamente, podem tocar inclusive alguns organismos marinhos. No decorrer de todo esse percurso, a gente vai então falando um pouco das pesquisas, quando é conveniente, um pouco dos problemas ambientais e um pouco da biodiversidade que a gente encontra aqui. Quando a visita, só para fazer um paralelo, quando a visita já é mais direcionada a um grupo, como por exemplo uma universidade, uma escola técnica, enfim, um grupo mais específico, a gente pode mudar um pouco a linguagem, deixando ela mais técnica, deixando mais voltada para o interesse daquele público que vem nos visitar. Temos atualmente alguns canais que as pessoas podem proceder para agendar uma visita, para saber de horários disponíveis e etc. Via telefone mesmo, o número é 12, que é o nosso DDD, 3862 8434. Normalmente fala diretamente comigo ou alguma outra pessoa que está encarregada. E aí podemos passar informações, podemos, enfim, agendar então a visita. A outra forma é via internet. Via internet, nosso site, no site do Cebimar, www.usp.br.cbm, nós temos uma das nossas páginas destinadas exclusivamente para visitas monitoradas. Então tem várias informações, muito do que eu já falei, informações sobre como proceder, como chegar até aqui, enfim. E tem lá formulários para a pessoa poder fazer inscrição, ou de grupo, de um grupo já formado, ou inscrição individual. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais novidade. Não saia daí! Música Música Vem da USP Ribeirão Preto uma interessante iniciativa para popularizar o acesso à cultura e educação, a criação de um museu virtual. Confira! Alunos do curso de Ciências da Informação e da Documentação e Biblioteconomia da Faculdade de Filosofia da USP Ribeirão, criaram e customizaram o Museu Virtual Odila Mestriner. O orientador do projeto foi o professor José Eduardo Santarém II. O projeto nasceu em conjunto com já um edital USP, que é aquele Aprender Cultura e Extensão, e aí alguns alunos foram se engajando nisso e a gente criou o projeto. Henrique é um dos alunos que participaram do projeto. Ele aproveitou a criação do museu como tema de seu trabalho de conclusão de curso. Na época eu estagiava no Instituto Odila Mestriner, então a gente pensou uma forma de unir o útil agradável ali. Quando a gente começou a realizar as pesquisas sobre ambientes virtuais, os museus digitais, a gente viu que não tinha um consenso na área. Não havia nenhum padrão para a disponibilização de obras de arte na web, não havia nenhuma forma, nenhum manual de como fazer a classificação para a divulgação das obras na internet, criação de museu digital. Era muito falho essa pesquisa. Então a gente tentou criar algo que fosse um padrão que possa ser utilizado de forma fácil para a disponibilização dessas obras na internet e assim criar um padrão. Então aqui a gente tem o site, foi criado o site, fala do Instituto, fala da artista, tem o blog. A gente tem informações aqui sobre a artista e aí quando você clica em museu digital, abre o museu digital aqui que são as obras disponíveis. Então a gente já tem os catálogos, obras de arte, a gente tem até a parte de áudio, tem uma música aqui que foi uma composição que fala do Odila Mestriner. Então aqui você consegue encontrar praticamente todas as obras de arte dela. Então as obras estão todas disponíveis aqui para acesso. A gente tem informação completa sobre a obra, então o nome da obra, se ela faz parte de alguma série, o tamanho. De acordo com Santarém, a grande vantagem do Museu Virtual é o acesso às obras de arte e documentos relacionados à artista, que muitas vezes não estariam disponíveis à população. Essas obras, é muito difícil você ter acesso físico a essas obras. Hoje em dia o Instituto, por exemplo, tem uma dificuldade porque ele não tem um espaço físico. Então essas obras não são expostas, essas obras não estão à disposição do público. Então, algumas pessoas têm a ideia ou precisam fazer um trabalho a respeito, ou querem estudar a obra de Mestriner. A gente tem trabalho sendo desenvolvido de mestrado, doutorado, enfim, com a obra dela, mas é muito difícil ter o acesso. Então às vezes a pessoa não mora em Ribeirão e não consegue ter acesso. Com a digitalização da obra, a obra passa a ficar disponível para ter acesso com a maior quantidade de informação possível. Então isso está sendo possível com que essas pessoas tenham acesso, possam estudar, possam conhecer, e até pela divulgação do nome da Odila e de Ribeirão Preto pelo mundo. O Museu Virtual é uma forma de manter viva as obras e a essência de criação de Odila Mestriner, pintora e artista plástica. Eu acho muito importante esse casamento, vamos dizer, no sentido de que com a massa crítica da universidade, com os seus especialistas, enfim, com toda a estrutura que a USP tem, ela poder criar condições de divulgar para um público muito maior, quer dizer, um público que ultrapassa as fronteiras da cidade e do país, uma obra que eu acho que merece ser estudada e que eu acho que vem paulatinamente sendo estudada e refletida de alguma maneira. Parece que o museu, o Instituto Odila Mestriner é o primeiro instituto a conseguir um museu que tenha, vamos dizer, condição e estrutura para armazenar todas as obras em fotografia de alta resolução, todos os textos e publicações, só Odila tem textos em quase 30 livros, todos os catálogos, todos os recortes de jornal, todos os depoimentos, vídeos de entrevistas que ela deu, então é uma possibilidade muito maior e muito mais fundamentada que um site. Então a maioria dos museus tem disponibilizado um site. Então nós damos com a USP, tendo a USP como parceira, num achado maravilhoso, nós temos a grande possibilidade de um alcance não só nacional, mas num futuro, quem sabe próximo, internacional. O uso de computadores, tablets e celulares em sala de aula já não é mais novidade, e por isso professores e pesquisadores unem forças para encontrar alternativas criativas para o uso dessas novas ferramentas nos processos educativos. Acompanhe. Químicos, biólogos, professores de idiomas, educadores das mais diversas áreas e profissionais da tecnologia da informação. Esse público variado faz parte da primeira escola de verão de informática na educação, uma iniciativa realizada de 5 a 8 de fevereiro aqui no campus da USP em São Carlos. A motivação para realizar esse evento foi a necessidade de a gente criar uma comunidade forte que traga impacto educacional utilizando a tecnologia no cotidiano brasileiro. Então, esse foi o principal motivo. E a gente vem tentando fazer com que as pesquisas cresçam e tenham alto impacto para que a gente consiga ter alguma diferença no sistema educacional brasileiro. Então, foi essa a nossa motivação e essa a nossa necessidade que encontramos atualmente. A escola tem uma estrutura um pouco diferente do que você costuma observar em eventos. Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente tenha um grupo de mentores, que são pesquisadores que têm mais experiência, já teve contato com diferentes tipos de pesquisa. E aí, quando os alunos, provavelmente de doutorado, de mestrado, começarem a apresentar, aí esses mentores, eles dão um feedback, ou seja, mostra o que poderia melhorar, qual o ponto forte daquele trabalho, como ele poderia abordar um determinado ponto, fazer uma avaliação mais forte. Atualmente, a gente abriu vagas para mais ou menos 70 pessoas, que finalizou em três semanas. Foi incrível a quantidade de pessoas que queriam participar dessa escola. E tem pessoas da área de humanas, então tem várias pessoas de letras, de pessoas com ensino de língua estrangeira. A gente tem bastante pessoas da computação, porque é a área de tecnologia. A gente tem pessoas da área de química, então tem quatro pessoas que são da área de química, também trabalhando na aprendizagem de ciências, divulgação científica. Então, a gente tem um grupo bem eclético de pessoas, tem a área de matemática, da área de física. Então, tem diversos tipos de formação trabalhando em conjunto para fazer com que essa área cresça no Brasil. A gente está falando de educação. É um aspecto transversal. Então, a gente vai encontrar pessoas, como teve aqui da letras, pessoas da química, da física, da computação, até da linguística, filosofia. Isso enriquece demais. Quando você percebe que alguns aspectos, alguma teoria de outra área pode contribuir para o desenvolvimento de uma outra área, isso é super positivo. A ciência se desenvolve dessa forma. Você pode encontrar na própria computação avanços que vieram da biologia, ou avanços que vieram das humanas. Então, esse tipo de multidisciplinaridade é super rico e fundamental para você desenvolver uma ciência forte no país. Para mim, está sendo uma surpresa extremamente boa. Eu não tinha ideia de como seria a dinâmica da escola. Eu vim, assim, de curiosa. Eu achei que eu fosse até me sentir um pouco perdida, porque eu sou, eu me considero um pouco, assim, novata. Mas, assim, está sendo extremamente produtivo para mim. Eu aprendi muitas coisas. Todas as palestras, tudo que eu assisti até agora, eu tenho conseguido, assim, pegar alguma coisa, né, de cada uma delas, que eu vou conseguir levar para os projetos que eu quero desenvolver. E eu acho isso extremamente importante. O evento está sendo ótimo, né, porque há uma variedade de atividades e de conteúdos que são muito bem explicados e aplicados na área de educação. Usando a tecnologia na área de educação, mas muito bem aplicados e de uma forma bastante didática, de uma forma bastante interativa, em que a discussão é primada como fator essencial na construção do conhecimento. E, dessa forma, todo mundo que está participando do evento acaba não só recebendo novos conceitos, aprimorando os conceitos que já tem, como construindo novos conceitos juntos, de uma forma comunitária, de uma forma do conhecimento coletivo. Mas e quanto aos jogos? De que forma eles podem contribuir com o processo educativo? A gamificação é quando você usa alguns elementos de jogos em situações que não são jogos. Então, por exemplo, você dá alguma medalha, algum prêmio para uma melhor resposta, ou você ranqueia os melhores alunos, por exemplo. São elementos que vêm do mundo de jogos, mas que você pode aplicar em várias situações. Já aqui é um jogo, é uma atividade lúdica, em que as pessoas envolvidas, primeiro, elas têm que querer participar. Então, a motivação é necessária, mas mais que motivação, é mobilização. As pessoas têm que estar mobilizadas a participar da atividade. Senão, não dá certo. Primeiro lugar é o Dwight Group. Essa atividade usou zero de informática. Para poder mostrar aqui, primeiro, não é sempre necessário usar jogos digitais. E, segundo, com essa plateia em específico, eu vou discutir depois de que maneira os jogos digitais podem potencializar esse tipo de experiência. Então, é essa a ideia. Um projeto de sucesso na aplicação da informática em processos educativos é a Meu Tutor, uma startup criada em 2013 pelos professores Seiji Zotami, da USP, e Iggy Ibert Bittencourt, da UFAO. O projeto Meu Tutor já está há três anos sendo desenvolvido. E o principal objetivo dele é apoiar a aprendizagem personalizada e adaptativa. Então, imagina o seguinte. Você tem uma sala com 40 alunos. Cada aluno tem a sua dificuldade. E aí você imagina o trabalho do professor para identificar essa dificuldade desses 40 alunos e apoiar de maneira personalizada cada aluno. Porque cada aluno tem a sua dificuldade. Cada aluno tem o seu passo de aprendizagem. Então, o Meu Tutor, se o aluno e o professor utilizarem diariamente, o Meu Tutor consegue identificar quais são as dificuldades de cada aluno, fazer um relatório dessas dificuldades para o professor. Então, o professor vai ficar ciente dessas dificuldades e dá para se planejar um programa personalizado de aprendizagem para esse aluno. Então, facilita a vida tanto do aluno, que ele vai aprender de maneira mais adequada, considerando as dificuldades que ele tem, e o professor vai ter a oportunidade de entender as dificuldades do aluno e propor maneiras mais adequadas de se trabalhar com ele. O grande objetivo que a gente teve quando criou o Meu Tutor foi como é que a gente pode contribuir mais com a sociedade. Então, a gente viu que um caminho seria ter uma empresa que pudesse chegar mais facilmente até o aluno. Então, a gente desenvolveu essa empresa, não tem nem cinco anos, a gente desenvolveu uma solução voltada para o Enem, que foi a primeira porta de entrada. Hoje a gente tem aproximadamente 20 mil alunos e agora a gente está indo diretamente para o nosso objetivo, que é colocar a tecnologia na escola. Então, hoje a gente está trabalhando para, de fato, ter a tecnologia para todo mundo naquela escola e que possa ter um avanço, uma melhoria da qualidade da aprendizagem. Bom, nós chegamos ao final de mais uma edição do TV USP Informa e agradecemos pela sua parceria. Lembramos que você pode nos enviar suas dúvidas, críticas, sugestões ou comentários. Curta, comente e compartilhe usando nossos canais nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no YouTube e no Facebook. Um grande abraço e até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.